Olha aquele bendito faro policial. Presta atenção, os policiais, motociclistas aí do BPRV, faziam um patrulhamento ali por Taguatinga, quando eles avistaram um homem em cima de uma moto 160, a OCGzinha 160, em atitude suspeita. Eles decidiram então abordar este homem, Brunoso, e adivinha que foi encontrado com ele? Uma chave mixta e até um alicate para corte. Os policiais não questionariam essa moto aí, cara. E os policiais descobriram o seguinte, Brunoso, que esta moto foi furtada há pelo menos cinco minutos ali, ele furtou, cinco minutos depois foi preso pelos policiais militares. A moto foi furtada ali próximo ao Taguatinga Shopping. O homem foi preso e a vítima agradeceu a equipe policial. Dá uma olhada. Pessoal, boa tarde. Estou aqui com o sargento Dias, sargento Ramon. Eu estou passando a minha moto hoje por volta das nove horas, em frente ao edifício LED, lá do Taguatinga Shopping. Por volta das dez e pouco, eu recebi uma ligação dizendo que tinham buscado minha moto lá perto do supermercado dia a dia. O elemento tinha furtado ela e os dois sargentes, eles avistaram um elemento furando o sinal vermelho e na mesma hora abordaram e constataram que o mesmo estava sem a chave da moto e com a mixta na cintura. Aí eles entraram em contato, graças a Deus recuperaram. Está aqui a moto. Graças a Deus. Só a gratidão. Agradecer a Deus, primeiramente, e aos seus agentes da justiça que estão aqui para fazer o seu trabalho. Eles eram muito bem feitos, por sinal. E eu sou grato a vocês, Lu, Sargento. Muito obrigado. Valeu.